Eu achei que eu bebia bem, é mas tava errado Se envolver com a mulher que bebe dobrado Não aguentei o embalo, ela não tira o copo da mão Cachaça é no gargalo, pra mim não dá não Mulher, toma decisão, toma decisão Ou vai morrer de cirrose, cachaça não é água não Mulher, toma decisão, toma decisão Ou vai morrer de cirrose E aí, qual vai ser? Agora tu vai te esperar E aí, qual vai ser? Agora tu vai te esperar Você tem sua excepção, agora é o leitrão Já te fez essa molasa, tá vivendo a solidão Você tem sua excepção, amarga é o leitrão Só te fez essa molasa, tá vivendo a solidão Você tem sua excepção, amarga é o leitrão Já te fez essa molasa, tá vivendo a solidão Você tem sua opção, amor é o letrão Tá te ver desamolando, tá vivendo a solitude É a Mila no controle, se liga só O meu roxinho de bebê te deixou bugado Cachaça no meu balde tem estoque ilimitado Eu parei do teu lado, fui rebolando com o copo na mão Pode ficar tranquilo, eu já tomei a decisão Não fica assim, mozão, não fica assim, mozão O amor está no balde, não dentro do coração Não fica assim, mozão, não fica assim, mozão O amor está no balde, não dentro do coração E aí, qual vai ser? Eu não lato, mas até se ver Eu vou até já, você tá se divertindo E aí, qual vai ser? Eu não lato, mas até se ver 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 Eu não lato, eu não lato, eu não lato Eu não lato, eu não lato, eu não lato Eu não lato, eu não lato, eu não lato Eu não lato, eu não lato, eu não lato Eu não lato, eu não lato, eu não lato Eu não lato, eu não lato, eu não lato Eu não lato, eu não lato, eu não lato Eu não lato, eu não lato, eu não lato Eu gosto demais de você, mas eu amo minha cachaça, viu? É a Mila Controle, meu nome é Nico e do Ferraz